Os meus caros amigos de leão, ora bem, meus amigos de leão, para vocês este eclipse, olha, calha numa área espetacular, tem a ver com vocês próprios, tem a ver com a vossa identidade, tem a ver com o vosso brilho pessoal e vocês já são pessoas que são muito brilhantes, que são muito criativas, que têm uma imaginação maravilhosa e este eclipse vai ressaltar tudo isso, ok? Vai ressaltar toda esta criatividade que está dentro de vocês e que vocês têm possibilidade de pôr cá para fora. Agora, reparem, nem tudo pode ser mais de rosas, ok? Se vocês têm uma criatividade muito grande, mas a vossa mentalidade não vos permite pôr cá para fora essa criatividade, bloqueia-vos, limita-vos e de alguma forma isto é um bocado travão para vocês, limitante, então vocês vão ter aqui experiências que vos vão mostrar que vocês podem ter outras ideologias diferentes, outras visões diferentes para pôr cá para fora esse potencial que vocês têm dentro de vocês, ok? E eu lembro-vos que esta casa, esta área, exatamente por ser a área de nós mostrarmos a nossa identidade, ela engloba cinco coisas diferentes, que é a criatividade, mesmo coisas criativas, projetos, sei lá, pintaram o quadro ou fez uma culinária, uma coisa criativa, os vossos projetos, ou seja, aquilo que vocês criam e querem pôr cá para fora, os vossos tempos livres, porque quando vocês estão nos tempos livres, vocês tiram as máscaras e mostram mais quem vocês são, os filhos, porque os filhos saem dentro de nós e mostram também quem nós somos e as paixões, que incluem os namoros também, para quem namora ou para quem se vai apaixonar e por isso todas estas áreas são áreas que vão ser tocadas, é uma questão de vocês prestarem atenção e perceberem aonde é que o universo vai pôr o dedinho e vai-vos mostrar que vocês têm potencial para mais, que vocês conseguem mais. Agora, é preciso é que vocês saibam largar os velhos costumes, os velhos visões, ok? É porque às vezes vocês são um bocado teimosos e acham que é assim e vocês é que têm razão e não deixam com que coisas novas entrem, ok? Então, sejam flexíveis o suficiente, sejam pacientes e vão para trás das situações simples, das ideias simples, às vezes o mais simples é aquilo que funciona melhor, ok? Então, deixem estas experiências virem ter com vocês, ouçam o que as outras pessoas vos dizem, percebam aquilo que está à vossa volta, mas principalmente percebam o que é que ressoa com vocês, o que é que faz sentido, o que é que faz lógica para vocês, o que é que vocês pensam, tipo, ok, isto para mim até poderia ser, estou a sentir-me bem com esta energia, estou a sentir-me bem com esta visão, então deixa-me adotar isto ou trazer isto para mim, porque no fundo é a minha visão, alguém apenas a mostrá-la para que eu consiga ver melhor aquilo que eu já sou, a criatividade que eu já tenho e tudo aquilo que eu posso pôr cá para fora para mostrar ao mundo quem eu sou, ok? Por isso é mesmo importante que vocês pensem eu, pensem no sentido de eu não preciso dos outros, eu não preciso da valorização dos outros, eu posso acreditar em mim, eu posso pôr cá para fora os meus talentos, eu posso, quanto mais eu acredito em mim, quanto mais eu me valorizo, mais os outros me valorizam e todas as áreas que eu falei é para prestarem atenção, porque alguma coisa vai acontecer ali, para vos mostrar exatamente este vosso grande potencial e o quanto vocês podem expandir a vossa mente, para depois expandir o potencial também, ok?